E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Caio T5, sejam todos bem-vindos de volta ao canal Byte5 E hoje eu trouxe essa belezinha aí, um Pentium 3 E a gente vai tentar rodar alguns emuladores aí de Nintendo 64 e Playstation nessa máquina Ela tem 32 MB de RAM na placa de vídeo, é uma TNT2 É um Pentium 3, com 400 MHz, 256 de RAM E a gente vai tentar rodar esses emuladores aí e rodar também um RetroArch Pra poder ver se tem, se consegue rodar emuladores mais atuais O RetroArch tem uma versão para o Windows 98 A gente vai tentar rodar primeiro aqui o Suprale, que é um derivado aí do Ultrale O Ultrale foi o primeiro emulador de Nintendo 64 conhecido aí, mainstream, pra PC E o Suprale, ele vem do Ultrale, né? E a diferença é que ele tem Glide Wrappers Então se você não tinha uma placa de vídeo Voodoo 3 Você poderia usar um Glide Wrapper pra emular É como se você estivesse emulando uma Voodoo 3 Um outro vídeo eu falo melhor a respeito disso Então a gente precisava configurar os Glide Wrappers No caso aqui eu vou usar esse GL2 IDE Revisão C Que é pra placas NVIDIA, que é o caso Tô usando uma TNT2, que é da NVIDIA E vamos colocar aqui pra rodar Se a gente não tem uma placa Voodoo, a gente vai rodar com a placa comum Beleza, vídeo rodando Tranquilo, vídeo não, introdução rodando, né? Bom, beleza A introdução tá pouca coisa lenta, né? Muito pouco lenta, tá tranquilo assim Tá fluindo tranquilo, né? Lembrando que eu tô emulando uma API da Voodoo 3, né? Da Voodoo, na verdade Que é a API Glide Né? Eu tô emulando ela, traduzindo ela pra DirectX Vou tentar começar um novo jogo Aí, como vocês podem ver, tá rodando bem tranquilo mesmo, né? De vez em quando, um slowdown O áudio, ele fica bem falhado, né? O áudio falha bastante Mas, isso eu acredito que deva ser Devido aos frameskipping Que deve rolar bastante nesse emulador aí Até pra ele poder rodar num hardware tão fraco Como um Pentium 3 400 MHz Né? Mas assim, você pode ver que A parte visual tá tranquila, né? A gente consegue ver que tem Tá fluído, né? E aí, chega a hora da gente Começar a jogatina Eu chutaria que tá fácil aí perto dos Dos 30 FPS, né? Sente uma pequena Bem pequena lentidão mesmo Pouca coisa Mas tá extremamente jogável Aí, vamos lá na missão Beleza, na missão Por ser um horizonte maior, pessoal A ser desenhado na tela aí Ela fica um pouco mais lento, né? Mas não deixa de ser jogável, né? Eu acredito que baixa aí Pra uns 20 e poucos FPS, né? Não tem como medir isso também Porque se eu rodar um Fraps, por exemplo Ou Fraps, né? Por exemplo, nesse Junto com esse Esse game aí Ele vai baixar muita performance Lembrando que a gente tá falando De um Pentium 3 aí É uma máquina que já tem Seus 20 anos A máquina já é maior de idade, né? Tem algumas áreas que você sente um pouquinho mais de slowdown Mas ainda assim, né? Dado o hardware lá É um resultado muito bacana mesmo, né? Pra época Lembrando que nessa época aí Especificamente O Pentium 3 Ele tava junto ali O estado da arte Nos videogames Era o Nintendo 64 E E Acompanhava Seria equivalente a hoje Em 2019 A gente tá rodando um Playstation 4 Na nossa Na nosso computador de casa Era muito Revolucionário pra época Tanto é que a Nintendo Processou de volta Agora vamos tentar aqui O O Connectis VGS, né? Virtual Game Station No caso já tem uma Uma ISO emulada Ali com o Demon Tools É A ISO é do Mortal Kombat Pessoal, como eu tô falando em português Eu não vou me preocupar muito Com a pronúncia do meu inglês aí Se eu falar o correto aqui Muita gente não vai nem conseguir entender O nome das coisas aqui Então eu vou Aportuguesar um pouco Pra facilitar Então os vídeos aí Você percebe que o áudio Fica bem Falhado, né? Tem bastante cortezinho, né? Mas assim Tá fluindo, né? Lembrando que esse jogo aí Especificamente Ele é bem leve Então não é de se admirar Que ele esteja Funcionando Razoavelmente bem Interessante aqui Que não tem a trilha sonora, né? A trilha sonora De fundo Ela tá ausente Eu já não sei se é a imagem Que eu baixei Ou se de repente É uma falha Do próprio emulador Acredito que seja a imagem Que nessa época O pessoal ripava Muita imagem Então beleza Aí começando a batalha Não sou nenhum As do Mortal Kombat Não Ainda mais Jogando no teclado Mas dá pra dar Uma peladinha aqui, né? Com um golpe Besta E ver se consegue matar ela Dá pra perceber Que se a pessoa For boa Ela vai conseguir Jogar numa boa Né? Você tem um slowdown Aqui Mas é coisa Pouca coisa A lentidão que você sente É pequena Tá jogável Aí você pensa Que na época Os melhores videogames Eram o Nintendo 64 E o Playstation Então como que isso Era legal na época, né? Você poder rodar Nintendo 64 De Playstation No teu No teu computador Era a mesma coisa De rodar um Xbox One E um Playstation 4 No teu computador Hoje em dia Vamos agora tentar Um outro jogo Mais pesado É o Crash Bandicoot Esse jogo aí No Brasil é conhecido Como Crash Bandicoot Ele Ele é bem mais pesado, né? Tanto é que a ISO mesmo Do Mortal Kombat Deve ter em torno De 100 MB No máximo E o Crash Bandicoot Ele tem 600 MB Então é um jogo Mais pesado Naturalmente, né? Mas vamos ver A performance dele Ainda que assim Nessa época Eu tinha uma máquina Um pouco melhor Vamos dizer assim, né? Eu tinha um K6 II, né? 450 MHz E com a Voodoo 3 E a performance Do Connectix Virtual Game Station Ela era bem melhor Com essa máquina Do que o que eu estou vendo Nesse Pentium 3 aqui Não pelo processador Apesar do K6 Ter a instrução Trilinal Que o Pentium 3 não tem É... Eu não acredito que seja isso E sim mais a questão Da placa de vídeo, né? Que no caso a Voodoo A Voodoo dominava Essa época aí, né? De gráficos, né? E no caso As placas NVIDIA NVIDIA Sei lá como que Se pronuncia corretamente Eles... Eles estavam começando aí, né? Então Não tinha aquele apelo ainda Não era essa gigante Que é hoje em dia, né? Então Pode ser por isso mesmo Que De repente Esse emulador aí Ele está Mais otimizado Para utilizar A API Glide Que é a proprietária Da Da 3DFX Que fez a A Voodoo Aí no caso, né? É... Dá para jogar Mas você repara Que é muito mais sofrido, né? O gameplay Fica bem sofrido Você repara Num frame skipping Gigantesco, né? Que acontece aí Né? Aí no... Por exemplo Nessa cena aqui Que não tem muito ambiente Ele já fica mais rápido, né? Vamos ver agora aqui O Ritual Arc O Ritual Arc Vamos pegar leve Com ele aqui Que é um emulador Mais moderno Vamos rodar aqui Com Com a SNES 9X Aqui, né? Famoso aqui no Brasil Como a SNES 9X A versão de 2010 Já não roda, né? Ela dá esse glitch Aí na tela Vamos tentar agora Com a versão de 2005 A versão de 2005 Ela roda, né? Sem som Eu não sei o motivo Chegou Chegou a ter som Quando eu mudei Para D-Sound Lá nas propriedades de som Mas por algum motivo Parou de funcionar novamente Mesmo como D-Sound Mas você percebe Que o gráfico Está muito moroso Muito lento Olha lá Lentidão, né? Isso aqui Não dá para jogar assim Não tem condição de jogar E se você pegar Um emulador mais velho Como o ZS NES Lá Ele já tem Funciona normalmente Rápido, normalmente E esse emulador aqui Já é bem mais lento Tentar um pouco O Nintendo 64, né? Através do Ritual Art E ele também dá um glitch Bom, pessoal Esse vídeo era Mais para mostrar isso mesmo As diferenças aí E o gameplay Nesses emuladores Nessa máquina velha Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Curtam o vídeo Se inscrevam no canal E até a próxima Tchau 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 Tchau